Música It's me, Inê Mafu! Fala aí meus dofus mafuzinhas, aqui quem fala é o Inê E galera, sejam bem-vindos a mais um Escolha da Sorte Que pra quem não sabe é essa série maravilhosa aqui Em que temos três caminhos, um com cada coisa Um pode ter sorte, outro pode ter azar E o outro pode ser um caminho, mais ou menos um caminho neutro que não tenha nada E como sempre, estou aqui com o meu amigo, o Franfinho Fala aí frango! It's me, Luigi, tudo bom? Tudo bom, como é que o senhor vai? Ah, eu vou muito bem Então tudo bem, vamos fazer o seguinte Então sem muita enrolação ao franguinho Lógico que a galera já conhece muito bem essa série Quem não conhece pode ir no primeiro episódio que a gente explica um pouco melhor Então que comece, né, as damas, vai lá Então vai, a daminha? Laranja Laranja, moleque E começa o perdedor pra ser certo, vai E eu tô verde Eita, verde aqui, verde aqui, verde aqui Fechou o rolê Fechou Pega os teus itens aí, molecão Mano, esse barulho do mar é que vai ser um... Muito bonitinho, né? É muito bonitinho Mas eu sei que eu vou ficar nervoso por causa disso no meio do vídeo Eu tenho certeza Eu também tenho total certeza Eu tenho total certeza que eu vou dar um rage ainda E frango, preparado? Preparado, amigão Então, amigo, vai lá pro teu caminho que eu já estou no meu Seu nome é o laranjinho, o meu é o verdinho E pega os teus itens Demorou? Nossa senhora Demorou Eu tô com uns itens loucos aqui, velho Eu tô com aqui uns itens bons, mano Os meus itens tá tudo cagados já Meu Deus do céu, tá tudo cagadinho Olha que louco Caraca, agora eu tenho super pulo, moleque Ó Sério? Ó, regaça Nós arregaçamos super pulo Eita, moleque Peraí Eu não vou usar esse negócio de super pulo, não Odeio jogar com super pulo Você odeia? Odeio Mas que eu te odeio Não, mas tipo... E se você for pro Void, velho? Caraca, beleza Ah, não, eu explodi Mano, meu caminho todo explodiu Mano Ah, não, velho Eu não acredito Eu posso ter pegado o caminho do azar Tomara Ah, esse negócio aqui de pular Essa calça de pular é do capeta Meu Deus do céu Não, tira isso Pelo amor de Deus Eu já tirei essa bosta É muito ruim Meu Deus do céu Tira o coca-dj aqui também, né? Porque você não facilita pra nós nenhum Para parar de me atacar aqui, ó Fala o quê? Para de me atacar Ô, é mais esquisito, mano Pular com essa porcaria aqui Ô, a gente tá louco? Eu tô nem te atacando Tá usando... Tá usando... Desculpa, desculpa, desculpa Tá com problema, tá com problema Tá com probleminha, é? Para Ah, para Você quer dizer que você quer me atacar Mas o Nini pode... Parabéns, mano Mano, parabéns Eu cheguei a uma conclusão aqui hoje Que você é muito... Desculpa Eu sou estranvelhado, velho Não, desculpa Desculpa Com todo respeito Eu sou tipo aquela pessoa que é grande, sabe? Que não entra em lugar pequeno Eu sou tipo isso Você é tipo isso mesmo Desculpa, com todo respeito Mas você é muito burro, viu, amigo? É, eu sou ruim no parkour Não é burrice, é ruim Amigo do céu Você é bem burrinho Eu vou ter que tirar umas horas para treinar, velho Sai Nossa senhora Não, não Ele foi burrice Na moral, Fran Ele foi uma burrice do caramba, velho Sim, sim, sim Relaxa Vamos lá Olha que louco Caraca, Fran Que legal Pula, pula Obra sua Isso, né? É claro, né, fera Coloca o Didi aí, mano Ah, não tá o Didi? Você colocou Mano, o que aconteceu, velho? Ah, aconteceu que uns mobs aqui Vem me atacar Ah, que pera Mano do céu Eu vou ter que fazer caminho pelo teu Eu não tenho nada Oh, e essa porcaria desse pulo O meu também O meu tá difícil aí, ó Cuidado Tô pouco me ligando Poxa, você tá vindo atrás de mim Eu morri Nossa senhora, mano Meu Deus do céu Ah, e agora como é que eu morro Eu falei pra você e fiquei tipo com medo Porque você é muito feio É, aham Deveria ficar com medo de você Seu esquisito Moleque esquisito Eu sou bonito Você é o quê? Bonito Oxe, de onde você tirou isso? Ah Todo mundo fala isso Pelo menos a minha família, né? Tipo sua mãe fala isso pra você Uá Tem aquele bichinho do Mário É, mano É muito legal Pula em cima da cabeça dos bichos Não vai morar Você viu? Ah, então tá bom Então Eu só prefiro completar meu parkour mesmo Tá bom Eu quero ganhar pelo menos uma vez Poxa Pelo visto é o caminho da sorte Sério? Eu acho É, você tá vindo com só coisa de sorte? Você acha do seu caminho do quê? Ah, mais ou menos Tá vindo, não tá vindo aquelas coisas, mas Ah, aquela look block de sorte é 80%, né amigão? Não é 100% Ó amigão Olha a pergunta que tem aqui Qual princesa foi esquecida Ex-namorada do Mário? Pauline, Daisy Peraí Você erra essa Peraí Eu não sabia Eu fui na pit Eu não sabia Não, como assim? Não é a que ele vai salvar? Que ele tava tentando entender? Não sei Eu sei que a minha pergunta aqui é muito fácil Olha aqui Qual é a sua? Quem é o irmão do Mário? Ah, sou eu mesmo Pelo amor de Deus, mano Pelo amor de Deus Pergunta mais óbvia que é essa Só eu, carinho do parco Ah! Merda! Calma, hein Mano, como assim? Mano, eu tô tentando entender como que a minha pergunta Será que... Ah, o meu acho que era a Daisy, velho É a Daisy Eu acho que é a Daisy também A minha pergunta é mais difícil que a sua, eu acho Pô, injusto isso aí Ah, talvez porque seja da sorte o meu Talvez Injusto isso aí Muito injusto isso, velho Muito, tipo, muito, muito injusto Mas relaxa, relaxa Beleza, mano Não, relaxa, relaxa que eu já canso, velho Relaxa Tá bom, então Relaxa Só coloca ele de dia pra mais difícil Só tenta chegar aqui no papai só Ah, eu gostei muito desse som do pulinho Tô quase quebrando a cabeça nesse teclado já Por causa desse som Sério? Não, tô brincando Só de zoas mesmo Ah, tá Nossa, tem uns bichos voando aqui Vou quebrar a cabeça só de zoeira Ah, tá Vou quebrar a cabeça só de zoeira aqui Matei Ó, ó Não Gente, pelo amor de Deus É Daisy Pauline não é nome É Pauline Pauline Quem se chama Pauline Não, não É zoeira isso Meu negócio aí tá bugado, velho Não, não É impossível isso Não, é impossível É zoeira isso aqui Tá M7 Day pra nós aí Não, não, não Pelo amor de Deus Eu vou morrer Vou deixar as Enderpill lá Tá M7 Day Vai deixar a Enderpill Olha lá Opa, eu tenho correndo então Não, agora eu sei que é Pauline o nome da mulher Já peguei, amigo Já peguei Pode ficar tranquilo Merda Então, agora Pelo menos agora eu sei que é Pauline o nome da mulher Que pelo amor de Deus, velho Quem é fã do Mario deve tá louco comigo Porque eu não conheço boss nenhuma de Mario, velho Eu nem sei porque que eu tenho flor aqui Ah, mano, tem um creeper bem aqui, velho Pelo amor de Deus Ó, eu já tentei tudo Se não for Pauline o meu tá bugado Ah, tá É Pauline Mano, Pauline é nome pra mim Pauline é nome de BR, velho A mulher fala Pauline, qual é o nome? Pauline Pra mim eu imagino tipo Minha mãe sendo namorada do Mario, velho Você vai imaginar Pauline o quê? Pra mim Pauline é tipo O nome da minha mãe Da minha avó, não sei Pauline é nome diferente no meu vocabulário Pauline é um nome diferente Pra qualquer pessoa na face da Terra Não, não, não Não exagera Não, você tá pegando forte Você tá pegando um pouco forte já Já tá exagerando Tem pessoas que chamam Pauline por aí Então você respeita, tá bom? Tem uma menina na minha sala do curso Que se chama Pauline Pauline? É Pauline Pauline, literalmente Pauline Pauline, Pauline Pauline, Pauline, bonitinha Bonitinha Não, bonitinha ela não é muito, mas Não, mas o nome dela é Pauline Isso Mano, pra mim Pauline é muita novidade, velho Eu nunca conheci alguém chamado Pauline Eu juro pra você, nunca Ah, não Não acredito nisso Não, galera Se alguma Pauline aí Por favor, comenta Por favor, comenta muito Comenta, sério Lasca esses comentários Arrebenta Não, você tá lá na frente Ah, eu morri Ah Você tá lá na frente Ah, o seu caminho é da sorte Certeza, mano Você tá muito rápido Você tá muito rápido, frango Muito rápido mesmo Sério Nossa Sério Você tá muito rápido Que isso, gente Eu tô pegando fogo Mano, não deu nem sete minutos aqui Você já tá tão na frente, velho Você tá muito rápido Me chama de senhor rapidez no inferno Senhor rapidez Você tá no merda de um caminho da sorte, ó O cara deu mal Sorte Você não pegou Não, não tô chorando Eu vou chorar pra você? Nunca, velho Nunca que eu vou chorar pra você Só então chora, maluco Nunca que eu vou chorar pra você Ah, eu caí no mesmo lugar, velho Ai, meu Deus do céu, mano Pelo amor de... Morreu? Eu acho que eu cheguei no final Mas eu morri Eu tenho certeza É a minha chance 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 Vai lá Vai o quê? Não acredito que você fez isso comigo Você não tem jeito de me chamar desday não, viu, mano Você fica na sua Fica esperto Você tá vindo pelo meu caminho E você acha que você tá abalando, né? Tá bom Então vai ser uma disputa Você é o Lucky Ball? Nossa, tchau Tchau o quê, mano? Você tá ficando louco? Olha, o cara com o Lucky Ball errando, velho Meu Deus do céu, calma A gente vai fazer assim, então Ah, não Falou, é nóis Abraça É nóis, parca É nóis Ai, velho Sempre é nóis, velho Sempre, sempre é nóis Vamos lá, vamos nessa Vamos nessa Sempre é nóis Toma Ai, vida da mãe Aí você não tem escapatória, moleque Que eu não tenho escapatória? Não, sem isso Não tem escapatória? Não tem escapatória? Vai, eu e você Ah, você não foi Você tá de zoeira, velho Acho que não, legal Tá de zoeira, mano Então você já sabe que o cara aqui vai ganhar Você tá de zoeira Não, o primeiro que você vai ganhar também Você pegou um mega caminho da sorte, velho Meu caminho é todo cagado Ah, não tô acreditando nisso, frango Na moral, velho Talvez isso prove que o Luigi é melhor que o Mario Brinks Luigi é melhor que o Mario? Aonde, mano? Aonde eu vou conseguir um balde? Não, bem, bem, bem Que eu também sou todo cagado, né, velho Nossa, eu cheguei Cheguei no coisa do caminho agora Jesus Cristo É, vai acontecer um milagre aqui Que vai ser você ganhar Vério? Você quer que eu ganhe agora? Então eu vou ganhar Caraca Ah, zoeira Não, aí é zoeira já, velho Aí já é zoeira já, mano Aí já é zoeira Cadê? Cadê você? Você não ganhou Mano, como você não ganhou, velho? Eu tava brincando com esse bicho Mano, eu não acredito que eu ganhei, mano Como você não ganhou? É sério? Como você... Ganhei, olha o chat Eu cheguei primeiro Mano, como? Eu fiquei brincando com essa merda desse bicho Mano, desculpa A merda do respeito Mas você é muito ruim, velho Pelo amor de Deus Você é muito ruim, frango Como? Sério, mano Eu falei, ah, tu fica brincando aqui com os bichos Porque ele tá lá atrás Mano, como? Mano, como, mano? Como, velho? Você tava... Mano, você tava muito rápido Você tava muito na frente Como você não ganhou? Ah, eu fiquei pensando Ah, vou brincar com os bichos Enquanto ele tá brincando ali atrás, né? Meu Deus, mano Oh, e será que esse caminho azul Era o caminho do azar? Vamos ver Ah, o azul era do azar O azul já explodiu os negócios aqui já Vamos ver aqui Sim, vamos ver, ó Olha, que legal Vamos ver se é uma coisa no azul Olha lá, o azul vem o creeper Ai, que legal Olha, o azul era do azar O azul era o caminho do azar, mano Caraca, mano Caraca, ainda bem que a gente não pegou o azul Então o meu era o neutro, ó O meu era o neutro, o senhor era da sorte É, o senhor era da sorte É, certeza Você teve mais sorte que eu O senhor era da sorte Nossa, mano Como que você perdeu, velho? Eu fiquei brincando com um bicho aqui Que me deixou louco Mano, você ficou brincando com quem, velho? Tinha um bichinho aqui Ele tava tipo olhando pra mim Eu falei, ah não Vou ter que matar ele E fiquei matando Mano, você é doente, frango Pelo amor de Deus Mas enfim, galera Vamos ficando por aqui O Mario é melhor que o Luigi Mas, né Ainda bem que foi sortezinha Mas o Mario é melhor que o Luigi De qualquer jeito, frango Desculpa Com todo respeito Mais uma vez você ficou pra trás, mano Não entendo como Nunca vou entender isso na minha vida Mas é isso aí, galera Até o próximo vídeo Abraços e falou Caso tenha gostado Deixe seu gostei Que nos ajuda muito mesmo E não esqueça de comentar algo Tchau 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 Tchau